Mostra-me só Opa! E aí pessoal, olha quem está chegando, pessoal da Lagoa TV Prazer em receber vocês aqui no nosso rancho Estamos aqui, eu, Samir, o Coca Estamos conversando sobre a grande festa Que haverá no dia 30 agora, próximo, domingo Do consulado do Esporte Clube Internacional Falando sobre a questão que foi transferida a data, né? Era no sábado, passamos para o domingo, né? No sábado tem o jogo do Inter com o Santa Cruz Que é um jogo que vai definir exatamente a condição de nós Um grande time estarmos permanecendo na Série A E a festa do consulado, né? Que vai se realizar, é uma grande promoção do consulado E eu fico muito feliz em integrar, fazer parte dessa festividade Não apenas por ser um tapense, por ser um colorado Mas por essa oportunidade, o consulado dá De fazer um grande baile com um almoço maravilhoso nesse dia 30 Quem quiser adquirir os ingressos, entra em contato comigo ou com o Samir Pelo fone 99817162, que é o meu O preço dos ingressos serão R$ 25,00 por pessoa O fato de ser domingo é um almoço, uma só pode chegar cedo, 10h30, 11h E os ingressos estão à venda na Casa São Paulo, lá com o Mahamute No restaurante Aliança, comigo mesmo Com os representantes do consulado, no Café Central, com o Felipe Logo após o almoço, o Marcelo vai tocar o baile Não tem hora pra acabar Não é, Marcelo? É, aí ficamos por conta do nosso povo, né? Eu estarei lá Machado e Marcelo do Tchê, depois de 25 anos de Tchê Barbaridade Fazendo um grande baile gaúcho Estaremos lá com o Gaita Então o nosso Cusco vai estar lá, já está aí latindo, aí pelos cantos No estilão velho gaúcho Enfim, queremos contar com todos os amigos A presença de todos vocês No CTG, província de São Pedro Certo? Domingo dia 30 Eu vou botar a nega velha vai dormir A minha bomba chapreta e meu paletó vou botar Eu vou saindo de fininho, eu vou sumir Pegar um rumo no bailão pra mulher Ah, nem vou dançar Esperamos por vocês lá, gauchada